Fé Fé é uma pazadinha, parte o baile do Fim Quarema, pega Fim Quarema, eu não quero mais ver pé, quero ouvir seu canal Já sei, já sei, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco E te taco, bota o colchão, bota o colchão Eu vou te machucando, ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando, e adentrando Barraco balançando Barraco balançando, e as pi Da só Da só Da só Defear Obrigado.